Ele torna o mar terra, a terra mar, pó torna-se montanha, montanha pó, a palha torna-se O trovão, o trovão, palha, fogo, torna-se gelo, gelo, fogo Falo sem qualquer dificuldade, perante o mestre mago de todas as maravilhas, Krishna, aqui me prosto O dia, Padre e Filho, Espírito e Santo, em século a século, amém O dia, Padre e Filho, Espírito e Santo, em século a século O dia, Padre e Filho, Espírito e Santo, em século a século O dia, Padre e Filho Amém. 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 Amém.